Aqui estamos, aqui Senhoras Vemos por ti, que juntos hoje estamos aqui Foi o teu amor, que de la oscuridade nos sacou a uma voz Venimos hoje delante de ti, para darte o honro Venimos hoje, oh Deus, se não a teu nome seja dada a glória Venimos hoje, oh Deus, se não a teu nome seja dada a glória Venimos hoje, oh Deus, oh Deus, se não a teu nome seja dada a glória Eres tu, motivo de nuestra adoración La verdad, que no es o coração libero Nadie mais, que sigo de lo no recibir Te lo damos a ti Venimos hoje, oh Deus, se não a teu nome seja dada a glória Venimos hoje, oh Deus, se não a teu nome seja dada a glória No a nosotros, oh Deus, oh Deus, oh Deus, se não a teu nome seja dada a glória A tu 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 nome seja dada a glória No a nosotros, oh Deus, oh Deus, oh Deus, se não a teu nome seja dada a glória No a nosotros, oh Deus, oh Deus, oh Deus, se não a teu nome seja dada a glória No a nosotros, oh Deus, oh Deus, oh Deus, se não a teu nome seja dada a glória No a nosotros, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, se não a teu nome seja dada a glória A tu 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 nome seja dada a glória Aplausos